Ei, 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 coração que sofre de lacete, quase sai do peito Onde eu pego essa mulher de jeito e dou a ela todo o meu amor Sofre, choro, o que me importa, o que faço agora? Só sei que o dia vai chegar a hora e em meus braços você vai dormir Igual a fominha, eu voaria em boca do meu bem Eu venderia para os anjos, eu venderia para as mulheres Que me ajudasse a encontrar meu grande amor Voa, fominha branca, voa Diga ao meu bem Para voltar E eu estou triste e chorando Para não cair Te abandonar Presta lembrança Porque tu vivem distante És do condinho de dor O símbolo do amor Voa, fominha branca, voa Diga ao meu bem Para voltar Estou triste e chorando Para não cair Para não cair Que a alma É uma 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 Alô, 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 alô. Parecia na natureza sem coração. À tarde eu trajei o docinho da capelinha. Bem perto cantar do leite de uma rolinha. À tarde eu trajei o docinho da capelinha. Bem perto cantar do leite de uma rolinha. Quando é noite de lua a tristeza me empenha. Bem perto cantar do leite de uma rolinha. A tarde eu trajei o docinho da capelinha. Bem perto cantar do leite de uma rolinha. Quando é noite de lua a tristeza me empenha. Sou saudade de um grande amor que muito longe vai. Obrigado. Maravilhosa meu bem E à madrugada serai deliciosa também. Quanto frio eu passei esperando porque deu calor. Essa noite quero marcar nossas vidas com muito amor. Amor, além desse amor, não quero mais nada. Se eu pudesse eu parava o tempo na madrugada. Te amo, te quero mais, te admiro Amor, só por teu amor que suspiro Amor, sem teu amor, minha vida não é viver Amor, sei o teu corpo, meu corpo não tem prazer Amor, só por teu amor, minha vida não é viver Amor, por teu amor, meu corpo não tem prazer Te amo, te quero demais, te admiro Amor, só por teu amor ressuscitou Amor, sem teu amor, minha vida não é viver Amor, sem o teu corpo, meu corpo não tem prazer Amor, sem o teu corpo, meu corpo não tem prazer Amor, sem o teu corpo, meu corpo não tem prazer Amor, sem o teu corpo não tem prazer Amor, sem o teu corpo, meu corpo não tem prazer Sem muita sogra e sem ser Sem milhares de mulher Minha sogra e sem ser Eu vou de graça no brado Minha sogra e sem ser Com meus vestes só quebrados Minha sogra e sem ser Com meus vestes só quebrados Minha sogra e sem ser Paulista ninguém conserta É o Brasileiro de brilhinha Quero meu cabra de feio Pra fazer outra Brasileira O estado de Goiás Meu pagode está mandando No passar do Val do Mila e Brasil Soberão O recente da viola Balanceiro e chão goiano Vou fazer a retirada Desse filho do sol e sã A Deus que eu já vou embora Que mora já está me chamando Oh my god Oh my god Até suspenso eu não sei o que eu senti Você me deu o sorriso E eu correto um dia E aí aquele sorriso começou uma atração Eu me deu o sorriso E aí aquele sorriso começou uma atração Tá ficando bom demais E um terça Eu me enriqueço Eu me deixo Eu me deixo É só global E aí aquela cidade Eu me deixo E aí aquele sorriso E aí aquele sorriso Eu fico com pena, mas essa morena Não sai do sistema que eu confiar Estou aqui cantando, e hoje escutando Alguém está chorando, tô radiado Que saudade de Deus, no canto e no mato Não faço relato, que encontro as caminhas A sombra e a unha, passa que calor Nasci na manhã, mandando as cristalinhas Que doce lembrança, daquelas descansas Onde tinha danças e lindas e lindas Eu fico hoje em dia, sem ter alegria O mundo gira, mas não tem estima Estou acolhado, mas não derrotado Eu sou bem viado, pela luna divina A minha amazinha, já pelegratei Que já cansei de tanto sofrer Nessa madrugada, estarei de partilizar A minha querida, minha irmã e parceira Já vou funcionando, o galho cantando O lago piorando, não vou escurecer A lua brateada, a lenda da estrada Abriu uma manhada, desacontecer Eu decidi, pra ver que vai vir Foi lá que eu nasci, lá quero morrer A lenda da estrada Abriu uma manhada, desacontecer A lenda da estrada Abriu uma manhada, desacontecer Amém. 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 Atenção 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 Coração, que sabe o meu coração. Oi, amei, no meio tarde, beijas tuas no instantão. Prima, por um grande, por um monte de coração. A praia da meu ouvido, levantando o seu pai. Quando passo na ponteira, apertejo a sua imagem. O seu rosto é tão triste, mas parece uma amizade. Aquele rosto que eu vejo, já me vou aguiar. A minha voz pra quando o pensamento não sai. Eu já fiz um juramento, que não esqueço jamais. Nem que meu carro me estoura, que eu preciso ir atrás. Nesse pedaço de chão, que é rante, eu não toco mais. Eu já fiz um juramento, que é rante, eu não toco mais. Quando eu era morador da cidade, não tinha tranquilidade. Eu já fiz um juramento, que eu não toco mais. Eu já fiz um juramento, que eu não toco mais. Eu já fiz um juramento, que eu não toco mais. Eu já fiz um juramento, que eu não toco mais. Eu já fiz um juramento, que eu não toco mais. Eu já fiz um juramento, que eu não toco mais. Eu já fiz um juramento, que eu não toco mais. Eu já fiz um juramento, que eu não toco mais. Eu já fiz um juramento, que eu não toco mais. Eu já fiz um juramento, que eu não toco mais. Eu já fiz um juramento, que eu não toco mais. E venho curar o prédio, que tanto me maltratou. Irei pra sempre, minha gravata, seu moço. Hoje eu sou louco, esposo, agora que eu fiz, eu sou. Irei pra sempre, minha gravata, seu moço. Hoje eu sou louco, esposo, agora que eu fiz, eu sou. É uma casa cheia de fatura, a casa da vovó não tem tristeza. É realmente uma gostosura, tem forno de tijolo, não tem raios. Tem ovo de gaminha, caipira, bastante forno, corpo do tiqueiro. Tem cordolia, gente alimina, a casa da vovó é uma maravilha. Quando o fim de semana reuni a parede, a boca fica no tempo, ao lado do inverno. A dança só entende, se eu der o coro ali. A casa da vovó é uma beleza, é uma casa cheia de fatura. A casa da vovó não tem tristeza, é realmente uma gostosura. Tem forno, tem tijolo, não tem raios. Tem ovo de galinha, caipira, bastante forno, corpo do tiqueiro. Tem tudo que a gente admira, a casa da vovó é uma maravilha. Quando o fim de semana reuni a parede, a boca fica no tempo, ao lado do inverno. A casa da vovó é uma beleza, a casa da vovó é uma maravilha. A casa da vovó é uma maravilha. Quando o fim de semana reuni a parede, a boca fica no tempo, ao lado do inverno. Quando o fim de semana reuni a parede, a boca fica no tempo, ao lado do inverno. A casa da vovó é uma beleza, é uma beleza, é uma beleza, é uma beleza. A casa da vovó é uma beleza, é uma beleza, é uma beleza, é uma beleza, é uma beleza. A casa da vovó é uma beleza, 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 é uma beleza Amém. Amém. Amém.